Música Boa xa de começo, faça parte de política ativa Nacional de Inibição Ou seja, na qualquer parte do mundo E faça parte de política Lei catadã de direito de Amin Koba Qualquer que seja, indivíduo Só pelo fato que não está em desvantagem Mas quem que é responsável desse Quem que é responsável desse Como é que Cancã é ainda influenciado Para ver a presidência da república Quem que usa a influência Na influência de Cancã Para ter certa proposta de Humaro Ou seja, para falar de Cancã Certa Humaro na chamou Para a presidência da república Bom, tudo o gente sabe que a oposição É um fato claro, um cada segundo Amin Nunca O compatua com Cancã Nunca Nunca O compatua com o PAGC Mas sim O presidente da república Faça uma boa escolha Para ver de que? Se olha Neste preciso momento Ou seja, se não lhe ouve Intervalo de tempo Que Cancã Sumi Porta-voz de presidência da república Coisas muda Comunicação de presidente E da república E muda Presidente Capulibatabim O público Tudo o rei na papia Presidente A mim está papiaba Na passado Presidente da república Papia na papel Papia na papel Quem que me se interpretar de si Qualquer maneira Repito Quem que me se interpretar de qualquer maneira Hora que botei na dúvida Questionou o presidente Pedou satisfação Jamaf O que é na guerra Que o PAGC Assim que está fazendo Então disse ali na sombra de dúvida Mas Cancã Está lá Coisas muda Aos no Capulinega Se tem melhor Coisa cá Meleopoldo Não explica Neste preciso momento Sobretudo Apoiantes De DSP Não repetir mais Na papel De Oscar Barbosa Vulgo Cancã Atual portavoz De presidente Da república Dignia Vição E ex-portavoz De presidente Do PAGC Ou seja Ex-portavoz Do PAGC Boa vidrito Que caminhar Para piadil Melhor coisa Que vou poder fazer Porque Não tenho plena certeza De como Militantes conscientes Do PAGC Nunca cana Entrar na indisciplina Nunca cana Vai para a Copa Mal Sobretudo Aqueles que falaram De como É fazer formação Política Que está falando Formação política Do PAGC Nunca cana Vai entrar Nessa Onda de indisciplina De Copa Mal Até ponto De Bo Passa Mal Boa vidrito Que é que Na papel Primeiro Boa evita De coba Cancã Segundo Boa evita De irritar Cancã Terceiro Boa tomo muito Cuidado Com Cancã Minha irmãos Cancã É que Qualquer Alguém Do PAGC Cancã É que Que Fufês Cancã Nunca É que Sabe Simples Militante Do PAGC Cancã Nunca Que Fale Com Ele Que Apoyantes De Domingos Simões Pereira Até ponto De falar De Coma Vale Da cana Vira Boa vidrito Que é que Na papel Para que Ninguém Teneu Duvida Boa vidrito Que é que Na papel Boa Mississibe Boa vidrito Primeiramente Quem que Oscar Barbosa Quem que Cancã Calque Era Se Trabalho Mais De 45 Anos Mas O nome Ele falou 50 Tal Anos Calque Era Se Trabalho Cancã E Jornalista Cancã Trabalha Com Todos Presidentes Do PAGC Até Líder E Fundador Do PAGC Que Amelcar Cabral Que Gasta De Vida A Os Cancã Trabalha Com Ele Ora Cabo Os Van O Cancã Vou Tirar Sono Não 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 Mas O que Não Conta É Verdade Vou Poder Concordar Mas Futuramente Vou Acertá Se Não Vou Negar No Passado Vou Olhar Cancã E Cancã Cancã trabalha com a Milca Cabral. Cancã trabalhou com quem? E trabalhou com Luís Cabral. E trabalhou com Cadogo e trabalhou com Nino Veira e trabalhou com Domingos Simões Pereira. Qualquer que seja indivíduo na PAGC que passa na presidência de PAGC que seja o presidente do PAGC Cancã tem nascido no Namão. Documentos chaves do PAGC documentos chaves do PAGC estão no Namão de Cancã. Você viu que aqui na vinha aconteceu? Se vou continuar a estressar Cancã. Cancã para questão de sigilo, para sentido de Estado, o que ele tem? Ele levanta naquilo. Cancã é grande jornalista. Nunca é que não vem ter documentos de Amílca Cabral e que não teriam documentos de Nino Veira e que não teriam documentos de Carlos Gomes Júnior que é esse grandíssimo amigo e que não teriam documentos de Luís Cabral e de mais outros dirigentes do PAGC. Mas sim, documentos importantíssimos de Domingos Simões Pereira que pôde cumprir Domingos Simões Pereira em tudo vertentes. Cancã tem nela. Cancã tem nela. Não fala não em boasias. Cancã tem aqui documentos. Guintes que salta de um dia para outro que falam eles de militantes do PAGC. Não tenho plena certeza de como é que são militantes do PAGC. Mas sim, apoiantes de Domingos Simões Pereira. O que é que desse pé tem que fazer? mesmo que canabenga o público. Para ele ter uma boa atenção. Vou dizer que isso provoca Cancã. Vou dizer que isso provoca Cancã. Para ver Cancã se vê. Tio. Cancã se vê. Ora aqui na falada de Cancã mantendo assassinatos. Justiça que pôde declarar aquilo. Tudo que indica se vê. Justiça que pôde declarar aquilo. Mas, meus irmãos, o que é que a minha missão fala? Se Cancã tem documentos assinados para Domingos Simões Pereira ou se Cancã tem um papel de quem é que Domingos sabe? Que manda a boa dia e fala de Cancã. Para Guintes faça tudo por tudo para tirar o PAGC na mão de Domingos Simões Pereira. Porque esses veteranos do PAGC boneca ou boneca é com citática. Não há boneca. É com citática. Em cada segundo de vocês. Porque e tem um preparativo forte. E tem um preparativo forte. A Osbo Pudicás acredita. Mas um dia agora vem acredita. Só que se não nos tem a dúvida. Raimundo Pereira. Não me encanta a segunda. Raimundo Pereira me se pinteado para vai tomar PAGC na mão de Domingos Simões Pereira. Repito. Porque que veteranos próprios de PAGC na desafia Domingos Simões Pereira publicamente lê. Se tem dúvida põe entre em contato com mim. Ou qualquer que seja dirigente. Não se não falou de dirigentes. Não se não falou de dirigentes. Põe entre em contato com mim. Ou não põe um assunto muito pertinente. A boca não assistindo o negócio ou a boca não assistindo depois. Boacha de como a Maneca Santos está com Domingos Simões Pereira. Até ponto. Neste preciso momento. Boacha de como a Maneca Santos está com Domingos Simões Pereira. Boacha de como a dieta indigna está com Domingos Simões Pereira. Está no papel. O que é que a mim se vê? O papel é valda e na vira dentro de algumas semanas. Valda na vira. Valda na vira. Quem que na vira e brema camarão. Amanhã aqui na bebição. Valda na vira. Não me toquei no assunto. Para diante não toquei no assunto. Não expliquei a voz. É um derrito. Valda na vira. Desse pé. Boacha de como a Maneca Santos está com Domingos. Desse pé. Boacha de como a dieta indigna está com Domingos. Desse pé. Boacha de como a Tifeterano está com Domingos Simões. Está com Domingos. Recusas. Guerras e PGC. Nunca cataspera com uma PGC na pede. Mas não alcança a guerra. E chega um momento. Rapaz tem que tornar o novo partido. E faz engarar-se. Vamos falar. Se tornavamos o partido. O que é que eu acho que eu vou poder fazer? Não comecei para a história. Amor. Vamos falar. Está bom. História. A nossa que não luta preserva a história. Mas como partido. Boacha podia existir jamais na Guiné-Bissão. Como partido. Também é alguém que está acompanhando. Inacompanhante. perfeitamente inacompanhante. Essa é uma das coisas que um papel com um alto dirigente do PAGC. Raimundo Pereira está na preparada. Mas na espera de como na nome de democracia estabilidade e sobretudo guinendade Raimundo Pereira se vim ser o presidente do PAGC que há sido tão radical soma Domingos Simões Pereira. Habia a 11 um dia não me sou no camissi Raimundo Pereira louvo tudo como a Ponegal que a muda o pai é de bobra. Mas lá está. Vamos ver. Esse que não é papel é fato. Esse que não é papel é fato. Vou para arrancou moda Cancão. Vou dizer Cancão. Próprio Domingos Simões Pereira se ele puder. Peça uma boa atenção. Cancão trabalhando com todos os presidentes do PAGC. Diz nada a Milcar Lopes Cabral que líder e fundador do PAGC. Comanda Cancão nada que está passando na cabeça. Ele pode sair do PAGC. Vai. se entenda. Porque na hora que vai se entrando eu falei vai tomar férias. Dia que ele me se livra na porta ele me se livra na PES sem entrar na porta de frente. Nunca é Cancão entrou na porta de trás. Nunca é Cancão entrou na porta de trás. Cancão tem nenhum documento que não compromete Domingos Simões Pereira politicamente diante na DCD acreditando a DCP. São fanáticos que não vai se atrás. Essa cancão é para...